O Galaxy M13 é um smartphone da Samsung que vai conquistar você. Afinal, ele tem um telão Full HD Plus de 6,6 polegadas. E mais tela significa mais espaço pra você jogar e navegar. Ah, e além do tamanho e da ótima resolução, ela tem bastante brilho e cores bem vivas, viu? Outro detalhe que eu adorei são as três câmeras que vem nesse aparelho. A principal tem cinquenta megapixels. Nada mal, né? E ainda tem a lente grande-angular pra imagens lindas de paisagens com um ângulo de abertura maior, além da câmera de profundidade, sem falar da câmera frontal de oito megapixels com efeitos pra mostrar mais de você e menos o fundo. E olha, pra abrir os aplicativos e navegar com velocidade, ele vem com processador octa-core e quatro giga de memória RAM. Ah, e o armazenamento é de cento e vinte e oito giga pra salvar tudo que você precisa. E se quiser, dá pra aumentar o espaço pra até um tera, usando um cartão de memória. Demais, né? E tem mais! Você vai adorar que a bateria tem mega capacidade e pode durar mais de um dia sem precisar recarregar. Eu simplesmente amei isso! Ah, e ele tá disponível em várias cores, viu? E aí, o que achou? Então aproveita também pra se inscrever no meu canal. Te espero por lá! Tchau! 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 Tchau!